Vamos! Vamos! Mossa, não pode ficar aqui! Vira aí, moço! Não pode ficar aqui! Vito! 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 Fala como é que você pode ficar aqui! Você só filma! Não, mano! Não, moço, fica aí não! Não precisa ainda não! Não, não precisa não, moço! Não fica aqui não, vô! Vou ficar aqui! Vai, mano! Essa cara é demais, olha! Extra! Que bonito! Tchau! Tchau!